Após meses sem funcionar, os radares de Lauro de Freitas voltarão a mutar os motoristas que trafegarem acima do limite de velocidade permitido nas vias. A partir do dia 30 de abril, os condutores que circulam pelo município precisarão redobrar a atenção. De acordo com o superintendente da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Smith Neto, os radares serão instalados em diversos pontos do município. Nós vamos instalar os radares até 30 de abril de 2018. São aproximadamente 40 radares na nossa cidade, que no passado só atingia a localização da Estrada do Coco, a Avenida Santos do Morro. Hoje nós vamos adentrar a cidade, como o centro da cidade, Mária Pingalzi, Portão, Lá no Queira Deus, Itinga, Largo do Caranguejo, em algumas escolas. A intenção da superintendência é justamente salvaguardar vidas. Ainda de acordo com o superintendente, a ausência dos radares aumentou o índice de acidentes. Hoje, com a falta dos radares na nossa rodovia, na nossa Avenida Santos do Morro, o índice de acidente triplicou, devido à falta de controle, ou melhor dizendo, à falta de fiscalização. Reclamações recorrentes dos motoristas também foram elucidadas na entrevista. Nós estamos estudando, nesse exato momento, um grupo, uma comissão nossa de engenharia, para alguns pontos da cidade. Nós fazemos a elevação de velocidade em 10 quilômetros. Ou seja, nós estamos estudando hoje, parte da Estrada do Coco, de sair a 60, a 70. Ou seja, mas não é nada definido, a gente está estudando essa possibilidade. E em outros pontos da cidade, fazer talvez até a redução. Nós temos pontos na cidade que é 50, talvez, se o estudo indicar, ser reduzido a 40. A indústria de multa, que é falada pelas pessoas, num senso crítico comum, não acontece. Eu venho aqui pedir a vocês, condutores, proprietários de veículos, que essa falácia da indústria de multa, ela ocorre pela infração de trânsito. Ou seja, se as pessoas não cometeram as infrações, não vão ser geradas multas. Então, vamos respeitar o código de trânsito, porque os técnicos que estão aqui dentro da Setop, eles preveem a segurança dos condutores, dos ciclistas e dos pedestres. Então, quando nós tocamos nessa situação de redução de velocidade, é para justamente fazer a prevenção do coletivo.